Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 pra vocês. Se vocês ainda não sabem, eu já fiz 3 top 5 já e estão aqui no canal. Então se você ainda não viu, eu vou deixar os links aqui embaixo dos 3 top 5 que eu já fiz aqui no canal pra vocês. Eu decidi fazer esses top 5 porque eu achei muito interessante em outros canais você selecionar 5 coisas, no meu caso 5 livros ou 5 blogs literários, 5 músicas que eu leio, tudo relacionado à leitura. E eu achei legal pra vocês saberem um pouquinho sobre os meus favoritos, vamos assim dizer. Então, o top 5 de hoje, como vocês devem ter lido aqui embaixo, são os 5 livros que eu mais chorei. Eu sou uma pessoa muito sentimental, então eu choro com muita facilidade. E nos livros, então, nem se fala. E, vamos lá, o meu top 5, o 5º livro que eu mais chorei foi A Sombra da Serpente, do Rick Riordan. Esse livro, gente, eu vou explicar o porquê eu chorei. Nesse livro, assim, não que tenha um final triste, porque é da série As Crônicas dos Cain, não que tenha um final triste, a série, nada disso. Mas é que como foi o último livro, eu fiquei muito emocionada. E o final foi perfeito, tipo, não tinha final melhor pra essa série. E quando terminou o livro, eu fiquei angustiada, sabe? Ai, meu Deus, acabou essa série, eu não acredito. E eu comecei a chorar, e eu não parava mais, né, gente? Vocês imaginam uma pessoa louca chorando porque acabou o livro. E eu fiquei muito triste. Eu pesquisei em todos os sites do Percy Jackson, Percy Jackson Brasil, fã clube, tudo pra ver se ia ter uma continuação pra essa série. Pesquisei no site do Rick Riordan, mas não vai ter continuação. E, sério, eu fiquei muito triste, porque vai me fazer muita falta essa série. Foram uma das melhores séries que eu já li na minha vida. E essa série é muito amor. Então, por isso que eu chorei no último livro. Bom, o meu top 4 é... O Lado Bom da Vida, do Metal Quick. Bom, esse livro, O Lado Bom da Vida, eu chorei por causa da história. O Pat, ele tem um distúrbio mental, vamos dizer assim. Não que ele seja doente mental, mas ele teve que passar por um hospital psiquiátrico por causa de coisas que ele fez no passado dele e que estão acarretando até hoje no presente da vida dele. Coisas com a mulher, com a família. Essas coisas assim. Então, a todo momento você vê uma pessoa que luta pra ser uma pessoa melhor, pra reconquistar o amor da sua vida. E, assim, me deixou muito triste, assim, algumas passagens do livro que ele falava. O quanto era difícil pra ele. Essa recuperação. Que ele sempre tinha que procurar o lado bom da vida. Que a gente tinha que ver sempre o lado bom das coisas, não só da nossa vida. Então, ele me ensinou muito. Teve umas passagens, assim, do livro, uns momentos que me deixaram realmente muito chocada, muito emocionada. Então, esse é o meu quarto livro que eu mais chorei. Claro que, nossa, eu não derrubei um rio de lágrimas. Mas eu chorei muito mais do que o quinto livro que eu mostrei pra vocês. E o terceiro livro que eu também chorei ao ler foi A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu acho que a maioria das pessoas que são sentimentais e leram esse livro devem ter chorado com ele. Porque simplesmente mostra a vida de pessoas que são deficientes. Tanto deficientes físicos, quanto deficientes mentais, quanto cegos, deficientes visuais, essas coisas. Então, fala sobre algum tipo de deficiência no livro. Que, no caso, tem a Oazel. E o Augustus, Augustus Walters. A Oazel é uma paciente em estado terminal. E ela tem câncer na tireoide. Então, ela tá no fim da vida dela. Então, no livro, mostra a menina que tenta superar todas as dificuldades. Sabe que tá na fase terminal da sua vida, mas mesmo assim não desiste dela. Sempre levanta, acorda, feliz, entendeu? Então, isso me deixou muito emocionada nesse livro. Justamente a vida dela, essa experiência dela que fala assim Poxa, você tá aí saudável e tá reclamando da sua vida? Sabe? Imagina eu que tô aqui, sabendo que eu vou morrer. Tá até me dando umas lágrimas. Mas é, sabe? E você vê não só nos livros. Na nossa realidade, nós vemos pessoas assim. E muita gente, eu mesma, chega e fala Ai, eu não aguento mais minha vida. Ai, já cansei da minha vida. Ai, que nossa, que não sei o que. Eu queria aquilo, eu queria isso. E aí, esse livro me passou essa mensagem, sabe? Pra você parar de olhar só pra você. Olha em volta. Olha a sua realidade em volta, sabe? Você reclama de coisas assim, fúteis. Sabe? Inúteis. E pessoas reclamando porque não conseguem respirar. Porque vão morrer. Porque estão com câncer. Porque não tem um olho. Porque não tem... Sei lá. Porque tem algum problema muito maior. Que vai além de problemas tipo Ai, eu não tenho aquele livro que eu quero. Ai, meu pai não me deu aquele celular. Ai, eu não tenho aquela câmera. Ai, eu briguei com a minha amiga. Então assim, são problemas que são fáceis de solucionar. Agora, problemas como uma doença, uma falta de um membro, de um órgão. Então, essas coisas assim, são mais profundas. A gente tem que dar mais valor, entendeu? Então, essa foi a mensagem que passou do livro. E justamente foi por isso que eu chorei nesse livro. Por causa dessas mensagens que ele passava. Da Ozel e do Augustus. E dos outros... Das outras personagens que eram secundárias. Que passavam pra mim no livro. Então, isso me deixou muito chocada. Eu chorei muito com esse livro. Até mesmo em público eu tava lendo e eu chorei. E assim, foi um livro que me marcou muito. Eu adorei esse livro. E o segundo livro que eu mais chorei foi... Cold Springs, do Rick Riordan. Esse livro conta sobre a história de uma menina que ela morre e ela usa drogas. Então, acho que isso foi o que mais me chocou no livro. E também foi por isso que eu chorei. A Melody, ela é uma menininha pequenininha. Que era cuidada por uma menina de 15 anos. Chamada Catherine. E desculpa, ela não tinha 15 anos. Ela tinha 16 anos. E ela usava drogas. Ela foi induzida a usar drogas. E ela acabou falecendo de overdose. E logo no começo, já me derruba assim de cara, sabe? Tipo, nas primeiras 100 páginas, já vem e joga essa bomba. Eu não esperava. E logo no começo do livro, eu já chorei. E ao decorrer do livro, o pai da Catherine, que morreu de overdose, chamado Shedwick. Ele cuida e trabalha em um internato chamado Cold Springs, para crianças que estão lá, crianças e adolescentes que estão lá por algum motivo específico. Por exemplo, uso de drogas, tráfico de drogas, assassinatos. Tudo o que envolva, que os adolescentes fazem de errado, visto pela sociedade. Então, eles são levados para esse lugar. E o Shedwick foi justamente trabalhar nesse internato para, tipo, diminuir a perda que ele sente da filha. Diminuir o peso na consciência, porque ele não sabia que a filha dele usava drogas. Acabou deixando acontecer isso. Então, tudo isso foi somando. Então, você vê um pai que sofre com uma filha que faleceu de overdose. Aí, ele vai trabalhar num lugar que tem crianças parecidas com a filha dele. Que sofreram de alguma coisa, que usam drogas, que traficaram drogas, que mataram alguém, que roubaram alguém. Então, você vai vendo vários casos, assim, que me marcaram muito. Esse livro foi muito bom. Eu amei de paixão esse livro. Foi um livro que me ensinou também muita coisa, sabe? Como todos os livros que eu vou mostrar para vocês que eu chorei, me ensinaram alguma coisa. Claro que teve uns que eu chorei por motivos bobos, né? Vamos dizer assim. Como no último livro que eu mostrei. Por isso que eu coloquei no top 5, né? No último. Porque eu chorei porque acabou a série. Agora, esse livro, A Culpa é das Estrelas, esse livro e O Lado Bom da Vida, eles me emocionaram, mas por causa da história. Não porque acabou a série ou por motivos parecidos com isso. Então, foi por isso que eu chorei no Cold Springs. Chorei muito, como eu disse. Eu chorei do começo ao fim. Logo no começo, nas primeiras 100 páginas, eu já chorei. E no decorrer do livro, eu fui chorando constantemente. Então, por isso que ele está no meu top 2. E o meu top 1, que foi o livro que eu mais chorei. Na verdade, não é um livro. É uma série. E foi a série Fazendo o Meu Filme da Paula Pimenta. Simplesmente, eu não sabia como elencar o primeiro livro. Tipo, o que eu mais chorei mesmo. Porque pra mim, eu chorei igual em todos esses livros. E foi também por coisas que, pra minha realidade, eu já vivenciei. E que estavam escritos no livro. Então, quando você vê uma coisa que você já viveu no livro, é muito mais chocante. Porque você lembra do que aconteceu com você, bate com a história que você leu, e aí já era. Eu mesma me matei de chorar. De solucar, gente. Juro. Eu me matei de chorar mesmo. Então, no primeiro livro, eu lembro que eu chorei por coisas que aconteceu com a Fanny. Principalmente quando ela foi pro aeroporto, que ela ia viajar pra um certo lugar. Que eu não vou falar onde foi. Então, quando ela estava no aeroporto, se despedindo dos pais. E ela chorava, os pais dela choravam de um lado. Ela chorava do outro, e a família, e tudo mais. Eu me sentia emocionada, porque muitas vezes já passei por isso. Não eu viajar, mas meu pai viajar. Porque meu pai viajava muito a serviço. Então, era muito triste. Eu era pequena. Eu estava lá no aeroporto, minha mãe chorando, minha avó chorando, meu avô chorando, eu chorando. Então, me vê essa lembrança. E eu comecei a chorar no primeiro livro. No segundo livro, foi quando ela estava sozinha. Mas eu nunca vivenciei isso, né? Porque ela estava fazendo intercâmbio. Estava morando lá sozinha. E como eu acho que todo mundo que já foi no intercâmbio sente saudade da sua família. É meio que impossível uma pessoa ir viajar para fora e não sentir falta dos seus pais, seus amigos, da sua casa, da sua família em si. Então, nesse livro, nunca eu tenha vivenciado isso. Mas eu já senti falta da minha família, do meu pai, da minha mãe, quando eles foram para outro lugar. Então, meio que eu entrei no lugar da Fânia, me coloquei no lugar dela e senti as dores que ela estava sentindo. E a Paula Pimenta, ela conseguiu transparecer essa dor muito bem nos livros. Muito bem, assim. Então, era como se eu estivesse sentindo a dor que ela estava sentindo, a falta, a vontade de ir embora, que não aguentava mais ficar sem os pais, entendeu? E eu senti isso para mim, porque eu também estou muito apegada aos meus pais e eu sei como que é. No terceiro livro, o que eu mais chorei foi o rompimento da Fanny com alguém. Que eu não vou falar quem é, porque senão eu vou dar spoiler. Então, no terceiro livro, eu chorei por causa da Fanny, que rompeu o relacionamento com uma pessoa e várias coisas começaram a misturar e virar uma bola de neve. Então, isso me deixou muito triste, esse término do relacionamento dela. Eu nunca tive um relacionamento sério, mas aquelas paixonites de Ah, eu gosto de você, você gosta de mim, a gente sai e tudo mais. Então, eu sei como é isso, você, vamos dizer, romper com uma pessoa. Eu sei esse sentimento, eu já sofri por isso. E quando a Fanny passou pela mesma coisa que eu já passei, claro que de jeitos diferentes, com histórias diferentes, mas é o mesmo sentimento. Então, como eu disse, a Palaventa conseguiu mostrar esse sentimento de dor que a Fanny estava sentindo e eu acabei também chorando e no final desse livro eu também chorei. E no quarto e último livro da série, eu chorei mesmo de emoção, não foi muito de tristeza. Por esse reencontro, por coisas que aconteceram na vida da Fanny, uma reviravolta tremenda. Então, me deixou muito emocionada e eu chorei. Além desses fatos, dessas histórias que aconteceu com os personagens, também por causa que era o último livro da série. E é isso, esse é meu top 5. Desculpe se eu falei muito, gente, mas é que eu precisava explicar um pouquinho o motivo por que eu chorei em cada livro. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para me ajudar na divulgação. Escreva aqui, como todos os top 5 eu falo, os seus top 5 livros que vocês choraram. E eu quero saber de vocês, se você já leram alguns desses livros e se você chorou também, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!